Moça, o meu carro? Me desculpe, mas esse carro não, né? Como assim? A senhora vai gostar muito mais dos carros do Trilegal Tchê Especial Um Jeep Renegade pra parar a festa Olha só! E esse Honda HR-V? E olha o que é! Essa Jeep Rover Evoque! Tá, mas e o meu carro? Tá aqui! E Trilegal Tchê Especial Só carrão pra uma vida! Muito mais Trilegal! Tchau!